E aí galera, beleza? Galera, não tô fora do mercado cripto, tô sem muito tempo, mas não tô fora do mercado cripto, nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês como eu tô exatamente, não quero ser repetitivo, mas vou falar novamente, tô focado nas minhas coisas, em outros investimentos, no qual tem trazido um retorno interessante pra mim e eu pretendo focar por um ano, dois anos e aí eu vou colocar o negócio pra rodar e aí ficar 100% no mercado cripto, que é quando o mercado vai voltar lá pra 2024, 2025, então tá tudo planejado, mas antes de eu começar a falar, clique aqui abaixo, já se inscreve no meu canal, clica no sininho pra receber as notificações e tamo junto, beleza? Então bora lá pessoal, investimento, né? Vamos pensar, se você pensar no curto prazo, no curto prazo, no curto prazo eu não estou fazendo nada, eu estou apenas fazendo trades, né? Se vocês perceberam aí o mercado, eu tava esperando essa queda e eu fiz uma entrada no Bitcoin, no Ethereum e eu comprei Adacardano e Matic, mas é só por um período pessoal, porque eu sei que o mercado já logo vai voltar e aí eu vou colocar de volta esse lucro no bolso. Coloquei uma quantidade muito pequena, porque é um trade que eu quero fazer nessa parte do meu investimento, uma parte muito pequena e a parte maior é... na queda agora do Bitcoin pessoal, eu entrei no Bitcoin, entrei no Ethereum e entrei na Adacardano e entrei na Adacardano 50% de todo o meu capital que eu tenho, comprei metade, comprei, tipo assim, peguei 50% do meu capital e pulverizei, de que forma? 30% é... Esquece, 50% do meu capital ele tá parado lá, né? Em dólar, em real, em um SDT, tá aguardando uma queda ainda maior se acontecer, espero que não aconteça, mas se acontecer eu tô preparado. Os outros 50% eu comprei em Bitcoin, Ethereum e Agra. E aí o que que eu fiz? Desses 100% que eu... Dos 100% dos 50% que eu investi, o que que eu fiz? Peguei 60%, comprei em Bitcoin, 30%, talvez 35% eu comprei em Ethereum e 15% eu comprei em Adacardano. Posso dizer pra vocês, foi uma quantidade bem interessante, né? Tanto do Bitcoin, quanto do Ethereum, quanto da Adacardano. E aí esse eu não vendo mais, esse vai ficar guardado pra 2024, 2025. Ponto. Essa é a forma como eu tô investindo hoje. E do que eu tenho, né? Em dólar, em real, é... Eu tô fazendo os meus trades, né? Recentemente, né? De ontem pra hoje a gente teve essa queda brusca. Tanto do... Tanto do Bitcoin, quanto do Ethereum, quanto da ADA e a Matic, que é uma moeda que eu também não ia pegar, mas ela caiu muito. Então eu acabei comprando um pouco de Magic, acabei de comprar um pouco de One, né? Por uma indicação de um amigo, comprei um pouquinho só de Bitcoin e um pouquinho de Ethereum. Então, esse pouquinho que eu comprei, né? É pra eu fazer trade, tá, pessoal? Porque eu acredito que daqui... Hoje mesmo que o mercado já volta a subir e a gente consegue ter uma lucratividade. Ah, mas e se o mercado não subir hoje? Calma, que ele vai voltar a subir. Então é só ter paciência. E aí, é claro, né? Investir com responsabilidade. Sabendo que lá na frente esse mercado vai voltar tudo novamente de forma mais agressiva. Então, se o mercado cair, eu tô dentro de uma operação de trade. Se o mercado cair muito, tiver um crash, por exemplo, eu tenho 50% do montante do meu capital parado, aguardando esse potencial, né? Esse potencial possível crash, que eu acredito que seja muito difícil no mercado cripto. A gente sabe que no mercado tradicional, muito provavelmente, no médio e longo período, isso vai acontecer. Isso aí é imprescindível, né? Isso aí vai acabar acontecendo. Mas no mercado cripto, a gente não sabe o momento nem a hora que isso vai acontecer. Mas a gente sempre tem que estar preparado pras duas coisas. Se o mercado subir, eu tô comprado, muito comprado. Bitcoin, Ethereum e ADA, Cardano, muito comprado. E, né, no curto prazo, eu tô em algumas operações, no trade, no Bitcoin, no Ethereum, na Adra, na Matic. E recentemente, agora, ó, acabei de comprar também a One Harmony. Então, assim, estamos preparados para o bem ou para o bom. Galera, passando só para deixar esse vídeo, atualizar vocês. Vamos ver se eu consigo sobrar um tempo aqui, fazer mais vídeos e tamo junto. Fui! Valeu, galera!